To love again Boa noite! O Rafa, pra mim adicionar essa tela como que eu faço? Você aperta shift tab, ah não, pra adicionar pra você? É Ah, não sei É igual GTA que você adiciona aos favoritos não, né? Pô, aí não tá fácil, né? O RD não tá judiando tudo Cara, esse lag dele... A gente tá maldade lá no jeito que ele tá falando O RD tá bom de jeito que você... Olha, eu vou falar porque a gente tem que ser transparente nas coisas O RD tá pagando até um treinador aí no CS Ah, é? Treinador é o que? Caralho, velho Esse jato você tá botado, cara Não, tá se puxando, tá se puxando Falou, não, não quero fazer fez não Aí fez xixi Contratou um menino aí Contratou um menino aí Que o menino tá deixando ele aí Caramba, velho Ele me mata na hora que a minha bala acaba Fica bosta Ah, acabou a bala Puta que pariu Errou Mas é bom que dreina, né, RD? É bom que dreina, pô Caramba, moleque Esse Jadson tá pico aí, hein O Jadson é... Ele é chato, moleque Ele é chato, moleque Load da tela se não me engano Ah, tá Matei o Jadson uma vez e ele me matou 530 Porra É nóis, ó Toma, Jadson Aí, ó O céu aí Amor Opa Ih, o Jadson foi mais uma vez Tá vendo? O rei de demônio não se amostra muito, mano Onde tá feito Caramba, agora ele me mandou um quilo Semana passada vocês não jogavam bem, você chega essa semana aí já descrito aí, ó Ah, cara, é muito treinamento, entendeu? Ligou, ligou o hack aí, não é, velho? É muito treinamento, mano Alta aí, alta aí Mano, o boot me matou na porta, hein O Jadson foi, mas... Eita, eita, eita Calmou, calmou Pelas costas é trairagem Pelas costas é trairagem Mas tu não vale, né Agora minha guerra é com o Jadson, porra Não morre não, hein Filha da puta Filha da puta Filha da puta Caramba, só que o Jadson também não perdoa não, velho Ah, dois é pra poder Dois é Já era, Jadson Mano, como é... Mano, sério, eu tô perdendo pros boot Tá foda Eu também, mano Eu tô nível 2, cara Olha vergonha Diminui, bota no easy aí Cadê, Jadson? Bota a cara Ih, fudeu, mané Peguei o... Peguei o... Peguei o... Peguei o... Fudeu, hein Fudeu, hein Fudeu, hein Caramba, tomar que burro Puta ali Ah, agora eu vou ter que... Já era, Jadson Pode crer, meu brother Tô falando que tentar minha guerra agora é contigo Eita Calma, boot É bot, né? Não é bot, né? É... Eu falo bot mesmo Olha o bot O bot O bot tá... Tá muito viadão Seu aí Que isso Da onde que vem esse tiro, gente? Nossa, o Jadson agora também tá me bicando, eu de longe Agora o cara ficou bolado, hein? Tá perdendo, tá tomando tiro de noob e aí fica bolado mesmo Nossa Calma, galerinha que é de Jadson Nossa, que mortinha Que chato Já era Caramba, Jadson Tá me perseguindo, hein, Jadson Tá me perseguindo, hein Que de aparelho Tô não, mano Mano, eu nunca mais acerto esse aparelho Nossa, o moço é um fã Caramba, o Jadson tá me perseguindo Matar meu fã, mas eu tô honrado Então, mas normalmente quem é fã é que mata o... 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 O cara... Puta, ó, o Jadson tá do seu lado aí, mano Ô, cê tá ligado que tá o Jadson contra nós três? Agora que eu vi isso É, ué, ele tá... É, mano, e ele tá ganhando da gente Meu Deus Nossa, piora aí, não tem fã Ah, só que eu tô com uma doze aqui, velho Uma doze não, ó Garruxa velha, né Garruxa Tô chegando Tô chegando O bot aqui eu macei Ah, caramba, velho É... Nossa, eu já tô gravando o nome desse bot tudo aqui, mano Não queria matar ele Já era, já era Nossa, agora eu tô... Ê, filha, barulha Eu não sei jogar com essas armas aqui, não, velho Puta, cara, minha massa Caramba, dei um headshot dentro do bot aqui, hein Tá foda, tá foda Vai Quero ver a banca Carinha, pra quem não sabe o... Caramba O... 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 O Jadson é fiado O BF4, o Battlefield 4, tá... por 10 reais, né Caramba, eu matei o Jadson ali, agora ele já tem... Caramba, eu aproveitei... Já tinha ele pra Xbox, aproveitei e comprei pra PC Puta, que barulho, hein Deve, deve... Deve, deve, forte, hein Top demais, mano Eu tô até jogando ele de novo, porque o modo história dele é muito bom, mano Essa arma é ruim demais, né Já era boa Arma 7 Arma 7 Arma da 7 É Caramba, Jadson, pelo amor de Deus, Jadson É ruim demais Olha isso É, essa arma é horrível Arma da 7 é... Então, é... então, galerinha Isso aqui, pra quem não tá sabendo A gente não consegue escolher a arma A arma vem automática Isso aqui é... 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 como é que é o nome desse modo? É... Coisa, rapaz Coisa, rapaz Coisa, rapaz Coisa, rapaz Que é quando a gente atira... Coisa, rapaz Coisa, rapaz Coisa, rapaz Coisa, rapaz Isso aqui é gente Me perro Coisa, rapaz O cara 써 Como pete Coisa, rapaz Eita fácil Ô caramba, tipo só vai piorando a pistola É... exatamente Vai ficando pior Tem que ficar só a faca Vai na prima Calma ma equipe Calma pra você Na tempo Juvent., changer Ata enero TrMIUs A guerra é cunjada, cara, a guerra é cunjada. Mano, não vai mudar essa porra dessa arma não, velho. Caralho, eu tô com oito mais. Caramba, Gutt. Aê. Meu Deus, eu quero uma arma melhor. Velho, essa porra dessa pistola aqui. A pistola, sei lá, que porra guerra daqui. Bota a cara, alemão. Eita, cadê? Tá aqui. Aê, porra. Boa, rap. Deixa eu recarregar aqui. Nossa, fiquei com 14 de vida. Tá, velho, tira de volta. Foi mal aí, ele não colocava o meio. Já era, boa. Caramba, pelo menos em segundo lugar eu piquei, porra. Pelo menos em segundo. Mano, você tem noção? Não, eu tava lá na frente, rapaz, eu tô tão ruim. Tô em terceiro. Pô, eu tava lá em último. Ô, Jadson, você ganhou, foi por pouco, hein, Jadson. Ah, vem aí, Caveira 22. Tchau, 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 tchau Oh, oh